Apresentadora passa bem após procedimento e deve retomar as gravações do filme Uma Fada Veio Me Visitar em Breve. Xuxa se internou em segredo para realizar seu primeiro procedimento estético, mas foi descoberta pela imprensa. Apresentadora Xuxa Meneghel, que sempre declarou-se contra a realização de procedimentos estéticos no próprio corpo, chegou aos quase 60 anos de idade, sem realizar nenhum procedimento para que pudesse dar aquela ajudinha na gravidade. Quase aos 60, porque nesta último sábado, apresentador resolveu realizar o seu primeiro procedimento. Sem fazer a larida Xuxa, se internou no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo para ser submetida uma lipoaspiração. A Eterna Rainha dos Baixinhos se internou no sábado pela manhã e entrou em cirurgia às 13 horas. Tudo correu muito bem e Xuxa conta que passa bem, sem dores. Eu não estou sentindo dor nenhuma, estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa. Está tudo bem, é como se eu tivesse feito bastante abdominais, explica. Estou achando que o cara tirou pouca coisa, acho que o cara ficou com medo. Eu falei tanto que eu odiava a cirurgia que ali deve ter entrado, tirado um pouquinho e falou pronto, brinca apresentadora.